Música Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte para eles Porventura o Senhor terá de agradecer ao servo porque ele fez o que havia ordenado? Assim também vocês, depois de haverem feito tudo o que vos tem ordenado Digam, somos servos inúteis Década de 80 tinha uma banda, Traja Rigoro, acho que é essa banda Que cantava, a gente somos inúteo, já viram essa música? E quando a gente presta atenção na letra, o a gente somos inúteo É, a gente somos inúteo porque a gente não sabe escolher bem o presidente Porque a gente não sabe votar Porque a gente não sabe opinar Porque a gente não sabe lutar pelos nossos direitos Porque a gente não sabe uma série de coisas e a gente faz tudo errado Então porque a gente faz tudo errado, a gente somos inúteo Quando a gente olha esse texto Num primeiro momento parece que Jesus está aí dizendo para você Olha, siga essa canção e comece a cantar aí, a gente somos inúteo Porque tudo que eu tinha que fazer eu faço errado Eu não consigo fazer as coisas direito Eu não sou uma pessoa que consegue acertar o alvo Eu olho para a minha espiritualidade, eu olho para a minha vida cristã E eu tenho vergonha de dizer até que eu sou um cristão Por tantas coisas erradas que eu tenho feito E eu quero mudar Bom, mas ainda bem que Jesus disse que a gente é inútil Em primeiro lugar, Jesus não disse que você é inútil Jesus disse para você dizer isso Não é Ele que tem que olhar para os discípulos e dizer assim Vocês são inúteis Essa não é uma declaração de Deus para os seus discípulos Essa não é uma declaração de Jesus para os seus discípulos Essa declaração, esta confissão de inutilidade Deve ser feita pelo discípulo Deve ser feita pelo servo É o servo que tem que dizer Sou inútil Segundo Ele não deve dizer que ele é inútil Porque ele de repente olhou para a vida dele Fez uma revisão de vida E disse assim Puxa vida, eu tenho feito as coisas de uma maneira que não é Conforme deveria ter sido feita Eu sou um inútil mesmo A confissão da inutilidade Não decorre da sua desobediência Não é porque você é desobediente Que você deve concluir que você é inútil É na obediência Que você tem que confessar a sua inutilidade A confissão da inutilidade Não é a confissão Daquele que faz as coisas Não conforme a palavra está dizendo Ou seja, em desobediência A confissão da inutilidade Ela é resultado da obediência Olha o que o texto diz Depois de haver desfeito Quanto vos foi ordenado Ou seja, não é num contexto de desobediência Não é num contexto em que Se desobedeceu a voz de Deus Não é num contexto em que O servo não cumpriu Portanto O chamado Ou a ordem divina E por isso ele chegou à conclusão De que ele é inútil E por isso ele deve dizer Sou inútil É exatamente Depois de ter feito Exatamente Como lhe foi ordenado É exatamente Num contexto de obediência Onde não há na ação do servo Nada que desabone a sua ação Ou seja, ele fez Conforme havia ordenado É depois de ter feito Exatamente assim De uma forma correta Conforme lhe foi ordenado Que ele tem que chegar no final e dizer Sou um servo inútil E o que isso significa Que aquilo que você fez Não serve pra nada De que toda obra De que tudo aquilo que você está realizando Não serve pra nada De que a gente cai Portanto Num nada Quando a gente faz as coisas pra Deus Quando a gente segue As ordenanças Quando a gente obedece a Jesus Cristo Isso significa Que tudo vai terminar Num grande nada Numa inutilidade Eu vou lhe dizer Não Porque se tudo aquilo que a gente faz É útil pra Deus É porque num primeiro momento Aquilo que a gente faz Não é útil para nós Você sabe qual é o maior O maior desafio É você e eu Entendermos que Toda a nossa obediência a Cristo Ela não é decorrente De alguma artimanha Em que Na minha obediência Eu possa Reivindicar De Jesus Algo Em outras palavras Obedecer a Jesus Não implica Em vantagens Pra você Isso é um grande desafio Porque O que a teologia da prosperidade Provoca no coração de alguém É sempre A intenção A ideia De tirar uma vantagem Na ordenança de Jesus No cumprimento Da vontade de Jesus De alguma forma Eu tenho que tirar proveito disso Isso de alguma forma Tem que ser útil pra mim Não são poucos Mas muitos Os que em nome de Jesus Estão servindo a si mesmos Em nome de Jesus Estão servindo aos seus interesses Em nome de Jesus Estão servindo a sua vontade Em nome de Jesus Estão obedecendo aos seus prazeres Em nome de Jesus Estão obedecendo a sua visão de mundo A sua visão da realidade No entanto O desafio do servo Não é obedecer a Deus Em vista de algo Que você poderá Adquirir Receber ou ganhar Servir a Jesus Não é outra coisa Se não dizer pra ele Com seus atos Que você o ama Não se obedece a Jesus Pra conseguir algo dele Se obedece a Jesus Pra dizer Eu te amo Senhor Eu te amo 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 Eu te amo